Existe açúcar saudável? Então vamos lá. Doce, se pode comer ou não, quanto menos, melhor. Porque realmente não tem nenhum benefício. Não tem vitaminas, enfim. Mas é gostoso, né? E a gente gosta de uma sobremesa. Então, quanto menos, melhor. Porque quanto menos a gente come, também menos vontade a gente tem de comer. Então, quem tem aquele hábito de comer todo dia, toda hora, você come aquele doce, passa meia hora, você está ali lembrando dele de novo. O que acontece, algumas respostas hormonais na gente, a gente quer mais um pedacinho. Então, se a gente comer mais, a gente vai querer mais. Então, quanto menos, melhor para a gente controlar mais. Comer realmente, quando for aquela sobremesa especial, aquele doce que você realmente está com vontade. Porque às vezes a gente come muito por mecanismo mesmo de pegar e pôr na boca. Às vezes aquele doce nem é o que você gosta mesmo. Mais impulso. Ou para tentar controlar de uma forma errada ansiedade ou emoções. Então, às vezes o seu problema é outro. Você está ali tentando controlar com aquele docinho. E aí, isso aí é um problema. E aí, quanto mais come, pior. E essa questão de um açúcar melhor, né? Se existe alguma opção de açúcar mais saudável. Na verdade, quanto menos refinado o açúcar, ele tem mais... Ele ainda guarda um pouco mais de vitaminas. Então, o mascavo tem um pouco mais de vitaminas do que o demerara, do que o branco. Mas, em termos de calorias, são iguais. Então, tem que ver se compensa. Porque aí, às vezes, você vai usar o mascavo, mas fica aquele gostinho meio ruimzinho. Você acaba usando mais. Ou acaba comendo aquilo ali com aquele açúcar e comendo depois outra coisa para realmente matar a vontade. Então, como em calorias são iguais, tem que ver se compensa. O que você vai usar esse açúcar, se realmente compensa essa troca. O ideal mesmo é usar o normal e tentar ir diminuindo, acostumando com o sabor natural, mais natural dos alimentos, né? Então, se a pessoa faz um suco e coloca ali uma xícara de açúcar, vai diminuindo para ir acostumando com o sabor natural. O café também é... O café é um exercício também a se fazer de ir diminuindo. Eu estava acompanhando uma live da Nutricionista, ela falando assim, o perigo do açúcar no cafezinho. Porque aí a gente toma café o dia inteiro, muito açucarado, achando, não, é só um café. Isso, é só um pouquinho, né? Uma xícara tem um pouquinho, mas a soma disso o tempo todo... Quem é viciado, estão uns 10, 15, tá? E assim, mesmo quem toma pouco, é interessante fazer esse exercício de ir diminuindo para a gente ir melhorando o nosso paladar também. Porque quanto mais açúcar a gente come, a gente fica com esse paladar mais infantilizado. Então, e aí, se a gente não gosta, às vezes, de alimentos com menos açúcar, a gente também tende a não gostar muito de verduras, tende a não gostar muito do que não tem um sabor muito, que aparece muito, sabe? Então, é um treino mesmo. Tem que treinar o paladar para ir consumindo as coisas mais naturais.